Tchá, tchá, tchaca, tchá, 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 tchaca, tchá Bora Gil, bora! Demorou essa gatinha, aê Não mexe, mexe, vai que tá gostoso A frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, veste, vai que tá gostoso A frente, pra trás, pro lado e pro outro Pegada massa, a nova sensação Demorou essa galera que pude chame avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Pegaram a massa, nova sensação Demorou essa galera que pude chame avião E vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-malho e pode aumentar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todo mundo testando a coordenação Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo testando a coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro lado, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Na frente, pra trás, pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso